Eu acho mesmo que eu vou no culto hoje, mas eu tô pensando, viu? E tu toma o jeito da tua vida pra colocar um tratado. E aí, minha velha? Vai a tua avó. Ah lá, tu tava procurando fazer a caneta de tal. Oxe, tu já pegou minhas coisas? Não foi não, foi. Oi, irmã Cidava, como é que tá? Se eu tenho? É. Roupa pra te doar? Se eu não me engano, eu tenho umas peças de roupa que eu separei, só não sei onde tô. Acho que tu tá tendo na cozinha umas coisas rasgadas, umas coisas... Rasgada? Não quero, não. Ô, mulher, não é pra doação? Coisa rasgada pra igreja amanhã. Ih, eu vou dar senha, eu vou ficar senha. Vou procurar a linha. Morou, você tem que colocar uma boa, velho. Ô, meu Deus. Tem que ir na loja pra dar pra igreja. Pra onde? Pra loja. Ô, meu Deus, quando chega na minha vez que vem a doação, as vagas da igreja, vem as calcinhas furadas, num rongante, o lajeu. Ó, essa calça aqui tá boa, ó. Bonita. Não tá? Pronto, leva essa. Ó essa bermuda aqui. A daqui é minha. A daqui é minha moda pra ir pro carnaval. Ah, pronto. Pera, que é coisa pouca. Aqui tem essa camisa aqui, ó, que é de Beethoven. Aqui é pra ir pra escola, oxi. Pode não. É. E aí tem essa daqui que era de ir pro culto. Essa daqui é minha nova. Pra mim e pra formatura. Ah, tá. Não tem creme nenhuma, vai me dar nada. Aqui, ó. E essa camisetinha aqui? É do ativo. É prendida que eu penso em menino, ó. Tá mexendo. Aqui tem essa aqui, ó. Minha calça de capoeira não, que eu já vou... Ah, tá bom. Ele sabe, eu gostei. Ele sabe. Fez curso. Essa bermuda aqui tá nova, não. Aqui eu gostei. Aqui é de jogar bola. Aqui é do meu lado. Pera, pera, pelo amor de Deus. Teu filho é da doça da igreja, amor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pera, que que eu vou dar o dela? Aqui eu vou dar o dela. Aqui eu vou jogar bola. Pô, minha irmã. Sinto muito, mas tem as roupas dos meninos. Não sei como eu... Ah, pra teu filho. Não, mas aqui você não vai levar nada. Você vai sair da minha casa. Eu vou ligar pro pastor. Eu vou ligar pro pastor. Um inimigo articuloso, mentindo. Por volta de fora da minha casa. Sando de Jesus. Ó pra isso. Tá reverendo, eu não vou ver mais aqui. Viu? Boa arrumada, faz a caia pra você que tá vendo. Olha a igreja. Você tá vendo? Eu ia ser roubada. Jesus me iluminou na hora. Volta pra fora. Eu voltei. Eu vou descer agora. Vai na casa do pastor pra avisar pro pastor que ela tá roubando. Pera. Ó pra isso. Por meu filho. Pastor, meu velho. Fui na sua casa agora. Vim correndo. Misericórdia. Chega, eu tô fadigado. Não achou que eu tô em casa. A irmã foi lá em casa, pastor. Pelo amor de Jesus Cristo. E invadiu minha casa querendo roubar minha zã. Por isso que era pra uma companhia da igreja. Eu dei foi sete... Ô, pastor. Pelo amor de Deus. Não tô falando pro senhor. Eu tô passando mal. A irmã invadiu minha casa com duas submetralhadoras, pastor. Acabou com tudo. Meu filho sequestrou, pastor. O meu filho com roupa e tudo. Como é que você mandou uma ovelha negra naquela pra minha casa, pastor? O senhor não tá doido, né? Meu Jesus, cadê Deus pra tua vida, pastor? Eu tô nessa pra delegacia. Oxe, essa daqui é a minha, hein, nova? Oxe, essa daqui é nova, não, nova. Essa camisa aqui é do carnaval, ropa. Pera aí, pera, menino. Olha com a casa do pai. Olha a minha casa de vocapoeira. Olha essa aqui. Olha o papai.